Onde um dia fazem um desses à bala da minha carteira profissional. Ai, ai, isto só viste. Ordem na casa, minha menina, nesta hora. Dá-nos música. Estamos a escutar o compositor polaco Christoph Penderecki. Tu reviste logo que era o Penderecki. Logo, eu vi logo. Isto aqui é um Penderecki. Escolhi este compositor por ser polaco. Não é que eu acho que ele é mau. Mas é porque vamos viajar precisamente até à Polónia. Isto porquê? Porque neste dia, em 2005, morria na Città del Vaticano, na cidade do Vaticano, aos 84 anos. Um polaco com 84 anos a morrer no Vaticano. Quem terá sido? Quem terá sido? Uau, surpreendidos, não é? Falamos, claro, do Papa João Paulo II. Karol Voitiwa. Às vezes ouve-se dizer Voitila. Mas este L, que até tem uns dois cortezinhos, lê-se como um W. Voitiwa. Como as pessoas não dizem os EOS, como é o caso de António Costa Santos, por exemplo. Exatamente. Também diria Karol Voitiwa bem, sem querer. Muito bem. Ele nasceu em 1920, em Wadovica. Wadovica. Estou a falar muito bem polaco, por acaso. Pois estás, estás. Hoje deu-te para o polaco. Para o polaco. É da placa. E? Na própria Polónia, esta cidade. Ele era filho de um oficial do exército e de uma professora. A mãe morreu quando ele tinha apenas oito anos. E a família vai-se mudar depois para Cracóvia, onde ele vai estudar, vai entrar para a faculdade. Ele entra para a faculdade, curiosamente, em 1938. Péssimo ano para se entrar para a faculdade na Polónia. É verdade. Vai estar no olho do furacão. E sempre relar no ano a seguir. Já sabemos, em 1939, a Polónia vai ser invadida pela Alemanha Nazi e começa a Segunda Guerra Mundial. Para não ser deportado, muitos polacos... Bem, ele cresce rodeado de muitos judeus também na sua cidade. O seu bairro tinha muitos amigos judeus. Muitos deles foram, como sabemos, deportados e mortos. Mas também muitos outros polacos, não judeus, o eram. Tinham quase uma espécie de... Se fosses trabalhar para, no caso dele, pedreiras, também trabalhando em algumas fábricas, salvavas-te a ser deportado. E assim ele fez. Era o que ele fazia. Trabalhava durante o dia numa pedreira. Mas também fazia teatro. Era uma das suas grandes paixões com um grupo de amigos. Fazia umas peças que ele próprio escrevia em polaco. Apesar disso ser um ato quase subversivo. Lá fazia com os seus amigos. Entretanto, em 1941, o pai morre. Ele também já tinha perdido um irmão. Ele era muito próximo. Tão triste. Sim, que morreu de escarlatina. Mãe, pai, tudo. Sim, perdeu. E isto vai influenciar uma coisa. Ele também tem um desastre. É quase atropelado. Quase atropelado, não. É atropelado e quase morre. Com alguma gravidade. E eu acho que esta coisa toda... Perdi o pai, perdi a mãe, perdi o irmão. Fui atropelado. Isto é uma mensagem. Centro da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Tal e qual, tal e qual. Diante dos olhos. Sim, é verdade. E ele tem um chamamento. E pensa, quer ser padre. Ele vai entrar num seminário mais ou menos clandestino. Que funcionava ainda durante a guerra. E depois, no fim da guerra, em 1946, está ele ainda a estudar no seminário. E vai ajudar a restaurar o seminário, a compor aquilo tudo. E também ajudar muitas famílias judias que tinham sobrevivido, tinham ficado sem nada. O que lhe há de valer mais tarde o título de Justo entre as Nações. Que é um título que Israel confere às pessoas que durante a Segunda Guerra ajudaram de alguma maneira a mitigar o drama do Holocausto. Em 1946, no mesmo ano, ele é ordenado padre. Vai estudar para Roma. Participa ainda no concílio Vaticano II, na aula moderada. Isto é um concílio que existiu para dar uma repaginada. Uma repaginadazinha, não é? Um novo look. Sim, pôr assim aquelas persianas que abrem já sozinhas. Aquelas reposteiras em Damasco. Ligações Wi-Fi já espalharam na altura. Sim, funciona. É tipo o alfa. Funciona muito bem nas estações. Entretanto, de volta à casa, a Polónia agora tinha deixado de estar ocupada por nazis, mas vivia uma ditadura comunista. Era um Estado satélite da União Soviética. A religião não era propriamente proibida, era só muito desaconselhada, mas era controlada pelo Estado. E, de facto, por acharem que ele não fazia ondas, ou seja, tinha a sua hierarquia, como qualquer outro país católico, bispos, etc. E ele foi subindo porque o governo ditatorial comunista achava que ele não ia fazer ondas. Eles podiam sancionar quem é que ia ser bispo, de quem é que estava nos cargos altos da Igreja Católica, e eles pensam, este não vai arranjar chatices, e é assim que ele vai ser nomeado arcebispo de Cracófia. Agora, tinham-se enganado. Lixaram-se bem, claro. Ele ainda é elevado a cardeal, o que significa que vai lá estar no conclave de 1978, depois do papado de João Paulo I, que durou apenas um mês. Aliás, 33 dias. Ele morre. E, ao fim de três dias, eles juntam-se todos. Parece que ele era muito curioso de estudar o comunismo. Foi um enorme estudioso do comunismo. Tenho-se gostoso de dizer como graça que sabia mais sobre o comunismo do que os próprios líderes comunistas. Claro, era um opositor feroz ao comunismo, mas estudava bastante e parece que tinha levado o livro do Marx baixo do braço, que ele andava sempre a fazer milhares de coisas. Vou-lhe para o conclave, então já esteve-me um livro do Marx no conclave, na Capela Sistina, enquanto decidiam quem era o próximo papa. Agora pensem. Agora pensem. Ao fim de três dias de reunião, eles reuniam-se. Três dias, é verdade. Aquele fumo branco. O fumo branco. Claro. E ele tinha sido, surpreendentemente, escolhido para ser o novo papa. Porque, surpreendentemente, deve ter surpreendido ele próprio também, porque é o primeiro papa não italiano em mais de 450 anos. Todos os outros papas antes eram italianos. Temos que contar 450 anos para trás para encontrar outro que não fosse. Venho de um país distante. Foram as suas primeiras palavras quando se assoma àquela varanda. Aquela varanda. Sim, que dá uma boa marquise para a roupa. Aquilo precisava de umas plantinhas ali. Aquilo precisava de umas plantinhas tudo branco. Sim, sim, sim. Sono Venuto dá um peso, dá um tano, disse ele. E vai ser o primeiro em muitas coisas, muitas coisas mesmo. Para já, ele vai ser o primeiro, vai se tornar o primeiro papa popstar, verdadeiramente, claro. Visitou 129 países, começando sempre as suas viagens por beijar o chão, uma tradição que ele também inaugura. Ele é considerado, claro, isto é sempre difícil de calcular, como o ser humano que foi mais visto por mais pessoas na história, claro. Agora, nenhuma das viagens que ele fez, das muitas, muitas viagens que fez a quase todos os países do mundo, são tão importantes, ou foi tão importante, como aquela que fez em 1979 à sua terra natal, à Polónia. Foi uma... O regime comunista permitiu que o papa fosse. Era quase impossível, não é? Para já era uma... Não só os católicos, mas era o papa polaco, não é? Pois, pois. Como contornar esse... Como contornar. Foi milhões de pessoas. Eu acho que quase ninguém que não tem nem de ver o papa na Polónia, claro. Uma visita muito emotiva, onde passou na televisão, também curiosamente, deixaram passar, não passava, era o som, quando falava. Eu estava lá ou lá, não sei se cortava, mas punham assim uma Maria Tereza de Noronha. Mete a música alta, sobe a música, e ele fala. Isto comunismo, pá, não há direito. Mas vai deixar a sua semente. O Lec Waleza, agora disse, Waleza, não é Waleza? Pois, vocês, de facto, Lec Waleza, Waleza. Vou perguntar ao António. Acaba por, motivado por esta visita do papa, esta abertura quase de esperança, fundar o seu movimento de solidariedade, que há de pôr fim ao comunismo. E o papa é, como nós sabemos, junto com o Ronald Reagan da América, a Margaret Thatcher, o Gorbachev da própria União Soviética, são estas figuras que se contribuíram para o fim do comunismo. E o papa é uma dessas figuras históricas que, muitas vezes, se refere com a sua importância. Na Polónia, não há qualquer dúvida, o próprio Lec Waleza o dizia. Ele criou muitas pontes, criou pontes inauditas. Daí este pioneirismo com os budistas, era amigo de Beijing, não sei. Bem, agora dizer de Beijing do Dalai Lama ficou um bocadinho polémico. Pois, agora fica awkward. Mas era próximo do Dalai Lama, também com os muçulmanos. É o primeiro papa a visitar uma sinagoga. Faz aquelas coisas que ele inaugura e que os papas têm mantido, mais ou menos. Que é pedir desculpa, em nome da igreja, da instituição, pela inquisição. Pela pouca participação do Vaticano durante o Holocausto. Fazia cerimónias ecuménicas com líderes de outras religiões. E também compôs a sua casa. E de que maneira? Beatificou 1.340 pessoas e canonizou 483, mais do que qualquer outro papa. Atrapalhou imenso. Sim, aqui há uma estratégia de marketing. O papa João Paulo II era uma verdadeira máquina de marketing também. Para além dessa história das visitas aos papas, ele foi o primeiro papa ever, em 2000 anos, a ter ido a quase todos os países. Os papas não visitavam. Os papas não viajavam propriamente. Estavam lá no Vaticano. E ele percebe, claro, a sede da igreja é na Europa, um continente cada vez mais laico. E o papa percebe a importância de ir a distender e de ir às comunidades, aos próprios sitos. Estas beatificações não são mais do que validar pequenos cultos locais que as pessoas têm. Olha, já não é do tempo dele, mas dos pasturinhos de Fátima, por exemplo, é validar, é reforçar o poder da igreja ali naquela região. E de facto ele vai fazer isso. Ele é muito, 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 muito popular. Talvez a figura mais popular entre católicos e até não católicos. E uma das mais do século XX, não é? É iconografíssimo. Mas não com toda a gente. Toda a gente o adorava. No dia 13 de maio de 1981, estar lá na Praça de São Pedro, no Vaticano, e Mehmet Aliaka desfere-lhe quatro tiros que quase o matam. Este Aliaka é uma história... Ele sobrevive por milagre. As palavras dos próprios médicos que o operam. Uma das balas fica alojada no intestino. É impressionante. Sim. E televisionado tudo, não é? Sim, sim, sim. Veja essas imagens. Ele vai, o Papa, atribui, vou repetir a data, 13 de maio de 1981. O Papa torna-se, já era, não é? Muito devoto de Nossa Senhora de Fátima e atribui a sua salvação à intercessão de Nossa Senhora de Fátima, até pelo atentado ter acontecido no dia 13 de maio. A bala que foi extraída do seu intestino, lá está na coroa de Nossa Senhora de Fátima, em Fátima Orem. Orem. E por falar em Orem, ele próprio pede... É uma história muito intensa, esta, da sua relação com o Aliaca, que ele visita na prisão. Aliás, não só visita o Aliaca, visita o amém do Aliaca. Pede para se rezar por ele, porque perdoou de verdade, há uma fotografia... É uma ação também quase única aos olhos do mundo, não é? Sim, é mesmo. É uma imagem muito perturbadora, no bom sentido, do Papa fazer uma festa na cara do Aliaca. Este Aliaca é um homem, ele é vivo ainda, é um homem bastante estranho. Claro, ele tinha já matado um jornalista turco, ele é turco. Depois tinha viajado para Roma com a intenção de matar o Papa, porque o Papa tinha anunciado uma visita à Turquia. E quase o conseguiu, com quatro tiros, não foi? Sim, sim, sim. Quase efetivou-se o desejo. É verdade. Ele depois é preso, acaba por ser solto pelo atentado, o Papa faz pressão para ele ser perdoado pelo governo italiano, ele é perdoado pelo governo italiano, vai para a Turquia, entretanto na Turquia ele vai ser preso pelo assassinato do próprio jornalista, sim. E há muitas coisas, há atentados, há um avião que se tenta desviar para que se liberte o Aliaca. Há uma miúda, se quiserem ouvir, uma miúda que foi raptada no Vaticano, que era filha de um funcionário do Vaticano, desapareceu, até hoje ninguém sabe quem a raptou. Uma coisa maior que um homem só, não é? Sim, havia estes atentados para tentar que se libertasse o Aliaca quando ele ainda estava preso. É uma história, ele agora lá está, converteu-se ao catolicismo, pediu nacionalidade polaca, já visitou o túmulo do Papa, quer visitar Fátima, quer se tornar padre, enfim, é um homem muito complexo, não dá para o trazermos aqui porque ainda está vivo, mas aqui falamos dele e desta relação tão especial que teve com o Papa. Claro, ainda o tentaram vazar mais uma vez, há um padre espanhol que o tenta também vazar, mas ele lá foi seguindo o seu caminho cada vez com mais dificuldade. Ele foi um dos Papas mais novos também, foi o Papa mais viajado, foi o primeiro a pôr o pé em tantos lados, claro. Foi também o Papa a quem coube entrar no segundo milênio de existência da Igreja Católica. É que é mesmo isso. Tocou-lhe isso. É incrível, é incrível. Até claro, a saúde o foi apanhando, ele deixou de andar, depois há tantas mal o conseguia falar, nós todos vimos este momento, sobretudo aqueles tempos finais. Eu sou ateu, não é? Mas foi muito impressionante, sobretudo aqueles tempos finais. Eu lembro-me de conversar sobre isto, olha, com uma conterrânea tua, a Teresa Canto de Noronha, que como jornalista acompanhou esta ideia de estarmos a assistir a qualquer coisa que era um bocadinho de uma pessoa que não é de facto comum todos os dias, aquele final, até que ele morreu no seu quarto no Palácio Apostólico, conforme um costume muito secular, o Vaticano tem imensos costumes que são fascinantes, eu acho. O camarengo bate-lhe na cabeça ao de leve com um martelinho de prata e chama-o três vezes pelo nome. Não pelo nome que ele ficou famoso no mundo inteiro, não é Giovanni Paolo II, mas pelo nome com que tinha sido batizado 84 anos antes na Polónia. Carol, 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 assim é que se faz esta cerimónia. Quando não se responde, o Papa é declarado morto. O enterro foi um dos maiores ajuntamentos de chefes de Estado da história, 10 monarcas, 80 presidentes, 75 chefes de Estado e de governo, aliás, de 112 países, do Afeganistão ao Zimbábue. Isto é só a lista, lá estava toda a gente, penso que é quase único, claro. Depois, em 2014, num processo muito rápido, ele foi canonizado como São João Paulo e é celebrado no dia 22 de outubro. Claro, isso de santo é que são coisas lá da igreja, isso não comenta, não é? Mas como figura histórica, que é o que nos interessa aqui, tem o seu lugar absolutamente reservado na história. Claro, ser Papa ajuda a ficar na história. É já uma condição que já há. Fica meio que bem feito. Nomeadamente 264 antes dele. Que não se contam grandes coisas, claro. Sim, nem todos passaram à história, claro. E por isso é o seu mérito. As suas viagens, claro. O fortalecimento da igreja em África e nas Américas, sobretudo na América Latina, numa altura, claro, em que a Europa se ia tornando cada vez mais like a virgin, like a bread. Muito giro. Agora, claro que lhe podemos apontar defeitos. Hoje sabemos que ele recebeu denúncias de abusos sexuais na igreja e que nada fez, que era demasiado conservador. Mas isso é uma coisa que eu acho que temos que todos parar de achar que os Papas não são conservadores, não é? Pois é, quando dizemos, este Papa é menos conservador. Menos conservador, por comparação a que a igreja são chefes de uma instituição que ela própria é conservadora. Portanto, a habitual do Papa é conservadora ou não? Claro que é. Que seria que não fosse. Mal seria que não fosse. A gente também precisa de pessoas conservadoras. Agora, há uma coisa que de facto a mim e ao mundo nos impressiona muito. A gente não sabe se ele é santo ou se não, mas há qualquer coisa na maneira como ele cumpre a sua missão, sobretudo nestes últimos anos, com evidente e público e gigante sofrimento pessoal, que de facto não é deste mundo. O Papa João Paulo II morreu faz hoje 19 anos.